É que você vivenciou, acho que é a época mais perigosa de São Paulo, dentro do bairro mais perigoso de São Paulo. Que é o que dizem, né? É o que dizem. Que era o mais perigoso de São Paulo. Do Brasil, Itaú. Do mundo, né? Do mundo, exato. Do mundo. Caralho, mano. Eu tinha uma conhecida que ela participou de uma reunião na ONU, num lugar que teve muita gente. Ela falou, olha, citaram o nome do seu bairro três vezes. Que isso? Isso lá em 96. Não sei se ela era jornalista, escritora, uma coisa assim. E ela estava lá, isso é jornalista, eu acho. Então a música salvou sua vida. Salvou, ué, salvou e não tem como dizer que não, né? Então eu comecei a pregar isso. A salvação através da música e tal. Eu acreditava nisso com muita... Contundência. Porque eu era fruto daquilo. Não é coisa de falar, Jesus me salvou. Eu falava, o rap me salvou. Então eu acho que ele salvará você também. Assim, eu achava que eu tinha essa obrigação religiosa. De levar o... A palavrão... A palavra. A palavra. Tchau, tchau.